Olá, eu estou aqui no bairro Kennedy, São Sebastião, vou entrar na BR-040 e vou fazer uma pequena fiscalização aqui em relação à lei do farol baixo. Antes eu quero dar a minha opinião, eu achei muito errado esse processo, não a execução em si, não há dúvida de que o farol baixo nas rodovias estatísticas, não me provam isso, que vai ser bom, vai ser eficiente, mas a forma que o processo foi implantado, o governo arrumou um jeito de arrecadar dinheiro. Eu não posso cobrar das pessoas aquilo que eu não as eduquei para fazer, nunca foi ensinado isso para ninguém, nem nas autoescolas, nem em lugar nenhum. Então, de repente a coisa vira lei. Eu achei que deveria ter um período educativo dessa nova lei. Muito bem, daqui até o governo arrumou um jeito de arrecadar mais dinheiro. mas enfim, vamos contar, já passou dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Lembrando que farolete não vale, olha pra você ver, acabei de entrar na pista, já contei 11 carros, nesse trecho aqui agora não vai dar para contar porque não está dando visibilidade. É, farolete não vale, gente, 12, 13 o caminhão ali, 14, 15, 16, 17. Algum deve passar batido, 18, 19, 20, meu Deus, 21, 22, o caminhão estava com farolete ligado, não vale, 23. Olha só, eu não andei um quilômetro, já teria multado 23 pessoas. Gente, acendo os faroles, não vão dar moleza para o governo, 24. 24, 25, 26, 27, 28 carros. E outra coisa, nunca inventaram uma coisa tão fácil de fiscalizar, né? 29, 30, 31, 32, 33, 34, era farolete, 35, 36, 37, alguns carros, 38, alguns carros, 39, 40, 41, 41, 42, alguns modelos novos, possuem a DRL, 50 carros já passou, 50, Jesus, 51, 51, 52, 53, 54, agora eu não vou contar de novo, porque a visibilidade é pequena, o trânsito está ruim aqui. Alguns carros vem equipado com a TRL, né? Que é aquela, esqueci o significado do termo em inglês, mas é a luz diurna. Esses carros não precisam acender os faroles, porque eles já tem essa luz, certo? Então, gente, mas voltando ao assunto, quer dizer, eu contei ali, e pode ter passado mais do que isso, até aqui, 54 carros que seriam multados. Olha que grana, você põe no bolso, igual comentei, 55, olha lá o caminhão com o forolete. Igual eu comentei, o governo pode renovar o estoque de canetas aí, das polícias rodoviárias, porque vai dar não. Vai fazer um treinamento de escrita rápida, né? Porque 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, Farolete, 65, o outro com farolete, olha lá, 66, 67, 68, passou um lá, 69, Jesus vai dar mais de 100 carros, 70. 71, e isso sem contar os que eu perdi, né? 72 a camionete ali, fazendo um retorno. Aí se eu entro na rodovia só para fazer um retorno, você pode ser multado. Uma coisa ruim na legislação, é 71, já perdi a conta. Vou contar de novo, emendo no 72, né? 73, e agora é ainda mais agarrado nesse abençoado desse 74, 75, a caminhonete, o caminhão. 76, 77, 78, 79, 80, não dá nem tempo de escrever. 82, ali, 83, 82, ali, 83, 83, S.84, 85, 85, esse ponto aqui da 040, sempre agarra, tem um funil entrar no anel, 84, Gustavo, 84, 85, 86, vou pegar 100 pessoas, né? Dá 8 mil reais, 87. Dá 8.500 reais de multa, só nesses minutos aqui, ó, da rodovia. Aquele carro ali, vou contar ele, não. 88, mas eu acho que ele estava com o farolete, né? 89, 90, passando de lá, eu vi. 91, 92, 93, 94, 95, minha meta hoje, então, seria arrecadar 8.500, tá chegando, hein? 96, 97, 98, 96, 97, 98, falta 2, 99, 100, passou ali, j, passou a 101, é isso aí, gente, então, 102, 103, e lá vai. Vou parar de contar por aqui, mas, estamos aí às voltas com a nova lei, fique esperto, infelizmente, falta bom senso nesse país, e nós temos que cumprir, né? A maioria das cidades tem o problema que Belo Horizonte tem, em termos da aplicação dessa nova lei. Esse pessoal aí, uma parte pode estar vindo diretamente da avenida, Avenida Delta, ali embaixo, onde não é obrigatório, né? As ruas das cidades não são obrigatórias. Só na... Nossa, passou mais uns 10 aí. São só nas rodovias. Então, você saiu da cidade, vai entrar na rodovia, tem que lembrar. E aí, não tem uma placa educativa, né? Não tem... uma informação sequer, te indicando dessa nova lei. Então, o governo parte do pressuposto. Que você se virou e aprendeu sozinho, né? Alguém te contou. Só atrás de mim aqui, tem 3 carros, um farol apagado. Isso, do meu ponto de vista, é... Maldoso. 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 Então, você tem várias rodovias que emendam nas avenidas da cidade. Fora... Aqueles 3 que são considerados rodovias. Por exemplo, Belo Horizonte tem um anel rodoviário. No anel rodoviário é obrigatório, gente. E se você vai fazer qualquer retorno no anel, é obrigatório você estar com fala a vocês. E podem ter certeza. Mais dia, menos dia, vai ter um guarda lá pra te multar. Então... Eu espero que esse vídeo aí lance um alerta a todos os meus colegas, como eu, motoristas. Que fiquem esperto. Treina. Anda com o farol ligado no seu bairro mesmo. Dentro da cidade, que seja. Mas não deixe... Ser multado de graça. Um abraço pra todos. Coloca essa reportagem aí no meu canal. Eu vou fazer um artigo sobre isso. Falando sobre isso no meu blog aí. VidaNanet.vos.net.br Um abraço, pessoal. Assine o canal. Mande vídeos aí da sua cidade. Pontos turísticos indicando rotas para nós. Valeu! Tchau!